Olá meus irmãos, meus irmãs, é com satisfação que cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje teremos a aula de número 17 do Escatologia, versão 5. Eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, de convidar o Gesiel, que dirige a oração inicial para nós. Oramos então. Eterno Deus, louvado seja o teu nome, meu Pai, pela graça desse dia que terminou. Amém. Nós louvamos também pelas primeiras horas da noite que se inicia, pelo privilégio de estar aqui reunido para assim abrir a tua palavra mais uma vez, ouvir a tua voz por intermédio de todo esse estudo. Amém. Amém, pastor. Nós suplicamos a unção do teu Santo Espírito, perdão, de nossos pecados, que seja para as pessoas que estão aqui presentes, aquelas que estão ouvindo por intermédio da transmissão. Amém. Seja com eles, com a sua saúde, tanto ela emocional, psicológica, física e de maneira especial e espiritual. Amém. Seja com o Rafael, mais uma vez, como o senhor sempre tem sido, ia se iluminando, ajudando que seja o que vem em suas mãos. É um problema desagradecido. Amém. Amém. Na aula passada, nós trabalhamos com o desfecho do dilúvio, aonde iniciamos essa aula apresentando exatamente o que sobreviveu ao dilúvio, além da Arca de Noé, com a sua carga. A única coisa que nós temos registro arqueológico de pé até hoje é o complexo de Gizé, dentre outros do gênero da mesma natureza. Nós também vimos que existem muitas teorias equivocadas, cerca de oito a dez teorias equivocadas, sobre o surgimento e a construção desse complexo. Mas algo muito curioso, nós temos uma máquina hoje, chama-se CCN, para trabalhar no plano. Ela consegue esculpir placas de madeira no plano. Essa máquina já tem em alguns países que consegue fazer escultura em 360 graus. E nós temos também uma impressora 3D que já consegue fazer em plástico. Próteses de mão, de pé, de perna. Irmãos, eu estou mostrando que nós, que somos primitivos, comparado com tecnologias apresentadas na Bíblia, de que gênero? Nós temos no Apocalipse, uma cidade santa, Nova Jerusalém, que o Apocalipse capítulo 21, 22, detalha e confirma que ela vai descer do céu para cá. Presta atenção. Uma cidade que tem as medidas aí, do tamanho do estado de São Paulo. Essa cidade está no centro de um jardim, que tem 2 mil quilômetros cada lado do jardim. A cidade é gigantesca dentro de um jardim gigantesco. Presta atenção no sistema de transporte que vai trazer essa criança, lá do terceiro céu para cá. Isso é uma coisa que a Bíblia está falando que não é história de carochinha. É uma coisa que está além do nosso tempo, é uma tecnologia que nós não temos nem noção. Então, nessa mesma Bíblia que tantas pessoas têm falado, que tantas pessoas têm levado para o rumo da carochinha, tem o registro do apóstolo Paulo, dizendo, eu viajei, fui até o terceiro céu. Presta atenção, Paulo, ele voltou com a mesma idade. Paulo deu notícia de situação de terceiro céu, nós estamos falando de que irmãos? Ele saiu da Via Láctea, atravessou o espaço intergaláctico, chamado então de segundo céu, de forma resumida e primária, e foi lá o terceiro céu. Nós falamos que se tivéssemos máquina que viajasse na velocidade da luz, para chegar nas Três Marias, que é bem aqui pertinho, a gente gastaria na velocidade da luz 500 anos para chegar lá. Nós estamos falando do indivíduo, Paulo, que foi e voltou no terceiro céu. Presta atenção no tipo de tecnologia que a Bíblia está apresentando. Então, essa impressora que eu estou falando aqui, essa CCN, isso é coisa primitiva. Isso é a mesma coisa de a gente querer comparar o carrinho de cabrito, ou o carrinho de jegue, com um Boeing, ou com uma máquina supersônica qualquer, ou com um Airbus que viaja no espaço, fora da órbita terrestre. Nós não temos comparação, nós precisamos de respeitar mais a Bíblia, prestar mais atenção no que a Bíblia está apresentando para nós. Os querubins, que a Bíblia fala, são pequenos transportes. Os leviatãs também. Nós vimos em aulas passadas sobre esses tipos de tecnologia extremamente avançada à frente do nosso tempo. Então, quem fez aquele complexo de Gizé, como nós não temos engenheiro nem arqueólogo que faz até hoje, nós sabemos que foram cortes de precisão lá, de 25 a 800 quilômetros de distância de onde estão construídos o complexo de Gizé. E foi também transportado, como se estivesse transportado uma placa de isopor, com gravidade quebrada e pronto, e colocado no lugar certinho. Os móveis que tem lá dentro, colocaram tudo por cima antes de fechar, e ninguém sabe fazer. Então, cedo não vai ter quem faça. Marius, só uma pequena observação lá no livro de Gênesis. Deus disse assim, haja luz e houve luz. Era o farol de uma expansão na velha? Porque não tem lógico que o sol foi criado três dias depois, que luz era essa? Não, esse aí nós já tratamos já na segunda aula. Mas eu assim, é porque eu estou querendo ligar essa técnica, sai, de um espaço salário trazendo a cidade, para ter um, para iluminar o sistema, só um pouco custa. Na realidade, a luz, essa luz, nós entendemos de dar a luz. Uma criança nasce, a mulher deu, deu a luz. Quem é o doador da vida? Deus. Eu sou o caminho, a verdade é a vida. Então, a palavra dele tem vida. A vida emana dele. Entende? Todo o universo gira em torno dele. Todos que estão vivos hoje, estão vivos, porque ele é luz, ele é vida. Ele, o poder dele, de falar e as coisas surgirem e aparecerem, é coisa incontestável da ótica bíblica. Agora, voltando lá na segunda aula do Gênesis, vocês entenderão, observarão detalhes mais específicos desse poder, e de coisas muito mais amplas, que de fato aconteceram naquela ocasião. Gesiel, queria? Sim, lá também no Gênesis, fala que, como você falou na aula anterior também, existiam os filhos dos homens, os filhos de Deus e os gigantes, né? Filhos de Adá. Espera aí, todos eram gigantes. Todos eram gigantes. A Bíblia está falando de um terceiro grupo, os nefilins, filhos de Deus, filhos dos homens e os nefilins, que eram os valentes da antiguidade. Então, de grande porte, todos eram. E de longevidade, ampla. Mas mesmo naquele período, as pessoas que não tinham conexão com a luz, morriam mais cedo. Nós vamos ver, em umas datas aqui da aula de hoje, alguma coisa do gênero. Aí o detalhe, como eles tiveram ali nos dias contemporâneos quase de Adão, ou Adão mesmo, né? Com uma massa realmente ali de intelecto quase no seu estado original ainda. Não seriam eles, então, essas pessoas que deveriam ter moldado essas pedras, realmente arquitetado essa engenharia? Como força e vida eles tinham para isso? Na realidade, Josiel, dificilmente encaixa essa hipótese, pelo fato deles estarem interagindo com os filhos de Deus e os filhos dos homens. Então, eles podiam ter, sim, ter um conhecimento mais avançado, mas não o suficiente para aquilo. Esse complexo, na realidade, foi construído por pessoas, por seres humanos, descendentes de Adão, mas que pecou muitos, há milhares de anos antes de Adão. E que já estavam com a tecnologia extremamente avançada a ponto de escapar de situações como glaciações, que já a última delas aconteceu há alguns anos antes de Adão pecar. Entende? Então, eles já tinham condição de ir para outros lugares. Como a Bíblia própria relata de seres morando no fundo do mar, ou debaixo da terra. São provas bíblicas, são evidências bíblicas de habitações em regiões que, para poder estar habitando, teriam que ter tecnologia muito avançada, à frente, inclusive, dos nossos dias de hoje. Hoje, nós não temos condição de habitar no fundo do mar ainda, e nem em parte da terra. Nós não temos essa tecnologia para isso. E sabemos que tem milhares de quilômetros, a crosta terrestre, tem a crosta, tem o manto, tem o núcleo, Então, é gigantesco o globo terrestre. Então, isso é uma coisa muito, muito importante lembrar desses detalhes, que a Bíblia é quem aponta, não foi eu que apontei. A própria Bíblia mostra esses indivíduos, esses seres morando nessas regiões. Então, para estar morando lá nos tempos da Bíblia Sagrada, se até hoje nós não temos tecnologia para isso, e para poder ir no terceiro céu, se nós não temos condição de andar nem dentro da galáxia, não tem condição de sair nem do planeta, praticamente, eu não sei para ir aqui na Lua. Além da Lua, tem que ser equipamento artificial, porque nós não temos condição de ir. Porque nós não desenvolvemos nada que viaja na velocidade da Luz, que até então se baseia apenas em teoria comprovada, por matemática, por física, que Albert Einstein conseguiu comprovar. Mas, na prática, nós não temos nada que viaja nessa velocidade, construído pela nossa cultura. No ano 2000, antes de Cristo, nós comentamos que foi o ano que aconteceu o episódio da Torre de Babel. Mas esse também foi o ano que Noé morreu aos 950 anos de idade. Na Bíblia também nós comentamos, na aula passada, sobre o personagem chamado Nimrod, o descendente de cão. Esse indivíduo, segundo alguns estudiosos, foi o responsável também pela contaminação religiosa, a crença de um Deus sexual, de uma divindade sexual. Ele também é considerado o pai das religiões de mistério, encaixado ali como maçonaria, já dessa época, da antiguidade também, desse período aqui que estamos comentando. Sim, é de Deus. Podemos dizer que Nimrod foi o criador da Babilônia física e espiritual? Física, com certeza absoluta. Toda essa estrutura da Torre de Babel, ele aproveitou do episódio que aconteceu ali para mais tarde realmente construir. Babel foi construída por ele. Babel foi construída por ele. A Mesopotâmia, várias cidades da Mesopotâmia, e também do lado do atual Irã, hoje, Nínive, que era a capital da Assíria, que é a região do Irã, hoje, foi também construída por ele. Várias cidades ali, as grandes cidades, ali da Assíria, foi construída por ele. Porque, assim como a Bíblia fala de Nimrod, que é um bisneto de Moé, ela também fala de outros personagens, que a gente conhece como... Hoje nós vamos estar comentando sobre vários. Samirinus e... Samirinus era a mulher dele. Exatamente. Que posterior, seu filho, que seria Tamuz. Tamuz seria o filho. Esses três, inclusive, esses três personagens que você está citando, seriam divindades adoradas pelos futuros egípcios dessa época, ou os contemporâneos egípcios do período de José, do período de Moisés, etc. Entendeu? Os íris, etc. Tudo isso aí vem... Foi mudando de nome na história. Depois, mais tarde, na história do cristianismo, esses três personagens, pai, filho, aí colocaram dentro da estrutura católica primitiva, eles até hoje acreditam, não é só na primitiva, até hoje acreditam. O pai, aí colocam a Virgem Maria, e o menino no braço da Virgem Maria. Remontando essa imagem pagã da antiguidade, lá dos dias de Rio de Janeiro. Ele criou uma mentirada danada, desse negócio aí, de um Deus sexual, teria ressuscitado, etc. Aí teve esse filho. E nos dias, inclusive, do profeta Ezequiel, quando ele foi trazido lá da Babilônia para vir em Jerusalém, para assistir o que é que eles estavam fazendo ali, o que é que Deus ia deixar destruir Jerusalém, aparece justamente eles adorando em Deus Tamuz. Dentro do tempo, imagem de escultura de Deus Tamuz, que era o Deus Sol. Esse mesmo Deus Sol, então, que os antigos egípcios adoravam. E ali, nos dias de Israel, vindo a história do desfecho de Jerusalém, quando os hebreus estavam cativos na Babilônia, antes da destruição, Deus estava mostrando para o profeta Ezequiel por que deixaria destruir. a condição que chegou o povo de Deus naquele tempo. Foi aonde Deus deixou destruir Jerusalém. E só seria reconstruída, ela foi destruída naquela época, e só foi reconstruída depois de, cerca de 150 anos depois. Era 70 anos só que era para ficar no cativeiro, e eles acabaram ficando mais 80 de lambuja. Entendeu? Então, fechou 150 anos. Mas, mais tarde, eu não vou estar estudando sobre isso. Voltando aqui no roteiro da aula passada, o que nós vimos sobre a torre de papel, foi algo muito sério. Pelo motivo da interferência divina ali, irmãos, nós comentamos agora mesmo de querubins. Nós comentamos, também, em aulas anteriores, que esses querubins foram colocados na porta do jardim para impedir que um homem em pecado comece do fruto da vida e viver sem pecado eternamente. Nós comentamos sobre um dilúvio, que foi uma destruição absoluta sobre o planeta Terra. Com certeza absoluta, fruto de uniões matrimoniais ilícitas ou impróprias, que aconteceram com aqueles três grupos que nós comentamos. A Terra acabou de ser de violência e de formas degradantes de vida que Deus não teve como poupar além de oito pessoas. O que nós estamos falando que aconteceu ali, a Santíssima Trindade não desceu para trabalhar a questão do dilúvio, nós não temos registro do gênero, apesar que sabemos que a Santíssima Trindade trabalha o tempo todo junto. Nós estamos falando de registro que a Santíssima Trindade desceu na Terra. Então nós sabíamos que ela desceu na criação, vimos na aula passada que ela desceu ali na Torre de Babel e que se ela não interferisse a Santíssima Trindade de forma absoluta, não interferisse, não intervisse no que eles estavam fazendo ali, o próprio Deus registrou na Bíblia que tudo que eles tentassem fazer ali para frente não teria como impedir. Então é algo muito grave que nós não temos noção do que que estava acontecendo ali. É algo muito sério para a Santíssima Trindade manter o relato BIP, o registro BIP da presença deles aqui juntos para interferir numa obra daquele gênero. Nós sabemos que ali, seguramente por trás dos bastidores estava acontecendo, juntando o que tem na Bíblia com o que tem na pena inspirada, estava Satanás tentando antecipar uma situação que quem sabe atrapalharia o plano da redenção. Nós estamos falando baseado no complexo de Gizé, aquela tecnologia que ele tem lá, e várias outras tecnologias registradas na Bíblia, como nós já citamos, fundo do mar, debaixo da terra, terceiro céu, vai e volta, e não estamos falando de velocidade e luz, não, é algo muito superior, coisa que nós não temos matemática e nem física para entender, para falar sobre isso, vai estar na Bíblia, por isso que eu digo e repito, a Bíblia está muito à frente do nosso tempo, ela não é livro de carochinha, mas tem um monte de professos cristãos que adoram tradição e adoram deixar a Bíblia no livro, na coleção das carochinhas. Nós não passamos nem perto disso, porque nós que estudamos a Bíblia Sagrada de fato com a mente aberta em qualquer parte do mundo onde tem pessoas que tem a mente aberta e que estudam a Bíblia Sagrada assim, esses podem ter certeza que cada estudo que ele tem, cada novidade, cada vez que abre a Bíblia é uma novidade a mais e um conhecimento a mais em qualquer simples leitura ou em qualquer aula que se assista ou que se ministra. Quem mais aprende é mesmo quem ensina? É algo muito sério. Arilson? Falando em tecnologia, há muitos anos eu li esse texto O Profeta Naum lá no passado ele teve caras batendo pegando fogo. Ele teve a visão aqui, ele dizia carros cruzam velozmente as praças parecem tochas correm como reláquias. Pois é. Ele viu isso foi nos nossos dias. E foi você que escreveu isso? Não, foi eu não. Então, exatamente, então tá aí, mas as pessoas ficam desconcertadas de ver isso aí. No tempo de amor só tinha carruagem, só miga, carro com cavalo, era chamada de carro. Então, realmente é muito sério esses assuntos. Mas, infelizmente, tem muita gente, a maioria do mundo cristão prefere manter a Bíblia na estante da carochinha. Não quer colocar a Bíblia na estante de livros que tá à frente do nosso tempo. E nós temos ainda muito o que aprender. inclusive a pena inspirada comenta que nós vamos estudar a Bíblia pra vida inteira, pela eternidade afora. Entendeu? A pena inspirada comenta que nós vamos estudar a Bíblia pela eternidade afora. É muito, é muito sério essa história. A aula de hoje, a aula 17, trabalharemos com o tema Abraão, Melquisedeve e os Hebreus. Só lembrando de um detalhe aqui, a cidade de Salém, o primeiro registro dela, na história dela, é há 3 mil anos antes de Cristo. Ou seja, antes do dilúvio. Antes do dilúvio, nós já comentamos e vamos repetir, regiões como Egito, Mesopotâmia, Assíria, eram povoadas e também Salém. não podemos afirmar se Melquisedeve, que nós estaremos comentando agora sobre ele, que no relato bíblico, por volta de 2 mil antes de Cristo, já era o governante dela, se era ele também antes do dilúvio. O dilúvio veio, saiu, depois voltou e reconstruiu e refez. O fato é que Salém tem registro pré-histórico dela de 3 mil anos antes de Cristo e tem registro bíblico há 2 mil anos antes de Cristo. Ou seja, no ano que aconteceu o episódio da Torre de Babel, ela já estava lá de pé, Salém. Em 1996 antes de Cristo, nasceu Abrão. Esse indivíduo, filho de Terá, que Terá, inclusive, é um nome de estrutura babilônica, esse indivíduo era de religião pagã. Por isso que consta o relato bíblico quando essa família saiu de Urbos, caldeus, com todos seus funcionários e fazenda e pertences, foram para o norte da Mesopotâmia, na cidade de Arã. E só após a morte de Terá é que Abraão, então, assume a comitiva para ir em direção à terra prometida. Coloquei aqui umas datas no quadro para evitar de estar escrevendo na hora da aula e tomando tempo de escrever no quadro com a aula já. Eu deixei já as datas ali colocadas e eu queria voltar aqui para o quadro agora e fazer esses comentários de datas da antiguidade importantes. Datas importantes da antiguidade. 1996 a.C. nasce Abraão. Está aqui, data, personagem e ocorrência. Em 1980, aproximadamente, foi o período em que começou a 12ª dinastia do Egito. Dentro dessa dinastia aqui, quase no final dela, foi quando os Ixos entraram e conseguiram ter uma certa hegemonia dentro do Egito. Conviveram com eles, tiveram um certo domínio dali para frente e eu estou comentando isso aqui porque esses faraós que surgiram desses povos, esses Ixos eram semitas, é parentos hebreus. Por isso que lá nos dias de José, José teve aquela concessão de ser governador do Egito. Esses faraós aqui eram considerados também reis pastores. Então, mais tarde, nos dias de José, aconteceu isso. Até que a Bíblia Sagrada inclusive relata que depois surgiu outro faraó que não conhecia a José. Lá no livro de Atos dos Apóstolos é feito esse comentário. Então, daqui a pouco eu vou tratar desse assunto aqui. Então, 1966 a.C. existe uma teoria menos aceita que até foi essa teoria que na época quando eu escrevi o escatologia eu adotei ela. De que a Murado teria nascido em 1966 a.C. Esse sim seria contemporâneo de Abraão. Mas essa teoria não é muito aceita. A teoria mais aceita é que a Murado teria nascido em 1811 a.C. Essa é a mais aceita e a mais evidente, a que tem mais evidências históricas catalogadas sobre esse personagem. Mas estaremos comentando logo em seguida. 1921 a.C. Esse Abraão aos 75 anos de idade ele sai de Arã passando pela Síria e ele conseguiu evangelizar o homem mais rico do Oriente Médio conhecido por Jó. E esse foi o primeiro registro de um discípulo da fé de Abraão na Bíblia Sagrada. e que mais tarde Moisés escreveria um livro sobre Jó e sobre os ensinos de Jó. Esse teria sido o discípulo de Abraão. O discípulo da fé de Abraão. Em 1910 aparece então Ar-Fashad que morreu com 438 anos de idade quando Abraão estava com 86 anos de idade. Lá no livro de Gênesis capítulo 11 verso 10 a 11 consta que esse Ar-Fashad teria nascido no segundo ano após o dilúvio. Ou seja Ar-Fashad foi o terceiro descendente de 100. Para ter sido no segundo ano do dilúvio um deles o primeiro nasceu dentro da arca porque eles ficaram um ano dentro da arca. O segundo no primeiro ano depois do dilúvio e o terceiro no segundo ano depois do dilúvio que foi Ar-Fashad. Abraão na realidade seria o nome descendente de Ar-Fashad. Ar-Fashad foi o terceiro filho de 100 no qual se baseou a raiz que nasceria Abraão que seria o progenitor dos hebreus da raça hebreia. entre 1909 e 1897 Abraão teria se encontrado com Melquisedeque ele estava entre 87 e 99 anos de idade. Nós sabemos disso porque no ano seguinte em 1996 seria o nascimento de Isaac e no relato bíblico Isaac nasceu depois do episódio do encontro com Melquisedeque. Como eu disse anteriormente esse Melquisedeque que nós já estudamos sobre ele em aulas passadas esse indivíduo provavelmente ele já estava lá em Salém há 3 mil anos antes de Cristo que ele é um membro de raça pura. Quando aconteceu o dilúvio ele foi embora depois voltou e refez evidentemente a história. Nós não temos muito registro sobre Salém não é à toa não só sobre Salém mas com essas civilizações anteriores ao dilúvio. Nós não temos quase nada disso aí muito pouco relato histórico. Isso sem falar que os egípcios inclusive foi um povo que toda a vida escondeu as humilhações ou histórias negativas que eles viveram. Isso é marcado na história egípcia só acha glória na história deles negócio de achar humilhação perda de batalha essas coisas negativas. Em 1890 antes de Cristo foi o ano que aconteceu a destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão aqui estava com 106 anos de idade quando aconteceu esse episódio. E esse coincidentemente também foi o ano em que terminou a 12ª dinastia dos egípcios aonde os íxios daqui para frente já estariam tendo uma grande influência no domínio egípcio. Em 1876 o cativeiro egípcio oficialmente começou eu quero deixar registrado aqui que hebreus considerado hebreus é o fator religioso é que vinculou a religião em um único Deus que Abraão já veio lá da Mesopotâmia ensinando. Todos aqueles funcionários milhares de funcionários que aceitaram participar da circuncisão que aceitaram se agregar a Abraão esses grupos e Abraão também na Bíblia relata o casamento dele com Sara com Agar que era escrava de Sara depois quando Sara morreu com quietura ele teve vários filhos ele teve várias concubinas também então todos esses esses povos descendentes de Abraão eles começaram a ser cativados pelos egípcios esses funcionários que eram considerados hebreus outros filhos de Abraão também nós vamos ver daqui mais um pouquinho quando foi que a nata dessa descendência de Abraão desceu Abraão mesmo nunca foi Isaac nunca foi ficou lá na Palestina o tempo todo não se tornaram cativos egípcios foi de Jacó para frente é que nos dias de José eles desceram e se estabeleceram lá mas o cativeiro egípcio oficialmente começou em 1876 quando povos descendentes de Abraão considerados hebreus por religião já estavam se estabelecendo lá no Egito e se tornando escravos egípcios em 1848 foi a morte de 100 aos 600 anos de idade então já estava bem dentro do cativeiro egípcio em 1836 Jacó nasceu Isaac estava com 60 anos e Abraão com 160 anos em 1821 Abraão morre aos 175 anos de idade em 1811 aí sim aparece o período de Amurabi o ano em que ele nasceu 10 anos após a morte de Abraão teria nascido então esse indivíduo conhecido por Amurabi que foi um dos reis da grande Babilônia antiga que governou a antiga Babilônia responsável pelo código de Amurabi que nós conhecemos em 1792 a 1750 foi o período que ele reinou na antiga Babilônia ele reinou durante 42 anos até a sua morte aos 61 anos de idade veja bem quando ele morre aos 61 anos de idade nós estamos falando de personagens antidiluvianos que sobreviveram ao diluvio que teria morrido aos 600 anos de idade e já tinha gente morrendo com 61 anos de idade então pessoas que não andavam conectadas com a luz estavam sempre com problema com longevidade e bem mais grávidos do que os que andavam os que andavam na luz sempre tiveram longevidade mais tarde o que nós estamos falando aí de 500 mil anos depois estava lá o gigante Golias alguns anos antes no êxodo estava lá os anaquins também então coisa muito interessante de saber que pessoas que procuraram se preservar numa conexão com Deus conseguiram manter quem manteve aquela educação que recebeu de estrutura de alimentação e procurava dentro do possível andar na luz conseguia se preservar mas iam se perdendo ao se desconectar e iam sendo atacados e mortos como foram exterminados tanto os contemporâneos do êxodo quanto o Golias lá dos dias de Davi agora aqui nós entramos em 1720 a.C. justamente o personagem José início do período de trégua de 30 anos nesse período aqui o faraó que governava era um faraó de origem Ixa e nós não temos o nome dele não existe o nome dele ninguém nunca conseguiu catalogar descobrir o nome desse indivíduo mas nós sabemos que é por causa a unanimidade nos estudiosos nos arqueólogos e nos historiadores sobre isso justamente pelo fato do registro bíblico mostrar ele se sensibilizando com a crença de José e com a relação desse José com um Deus único e ter concedido a José o privilégio de ter sido governador do Egito naqueles dias e logo depois disso veio outro faraó ainda nos dias de José José estava vivo que a própria Bíblia relata que não conhecia José ou seja deixou José de lado então foi só 30 anos 430 do cativeiro egípcio só 30 anos foi o período de trégua que é justamente o período do governo de José em 1716 foi a morte de Isaac 1707 foi quando Jacó desceu para o Egito ele estava com 129 anos quando ele foi lá para o Egito 13 anos depois que iniciou a trégua ele apareceu lá justamente faltando um ano para terminar a profecia de José dos 7 anos de vaca amarga e 7 anos de vaca gorda quando ele chegou lá 77 14 então nós estamos falando aqui que 13 anos um ano antes de terminar a profecia de José foi o período que Jacó desceu para lá em 1690 foi quando ele morreu aos 147 anos de idade quer dizer que ele ficou lá dos 129 anos de idade até completar 147 anos de idade foi quando ele morreu em 1526 foi exatamente o ano que nasceu Moisés eu queria comentar um negócio aqui que o faraó Arbés foi o faraó que antecedeu o trono de Aminotepe Aminotepe foi o faraó que assumiu logo depois desse indivíduo aqui esse Arbés e Aminotepe foi o indivíduo que mandou matar as crianças cometeu aquele infanticídio de mandar matar as crianças jogando no nilo e isso aconteceu o nascimento de Moisés foi em 1526 foi o ano também que aconteceu esse infanticídio praticado por Aminotepe Aminotepe segundo segundo a linguagem normal dos historiadores teria sido o contemporâneo de Moisés quando Moisés então teria iniciado o êxodo e foi depois voltou e aconteceu as pragas do Egito que nós vamos estar estudando na aula que vem em 1500 a.C. é o ano que Moisés estava com 26 anos de idade é o ano que consta que ele teria iniciado as escritas do livro de Gênesis e também do livro de Jó porque a linguagem do livro de Gênesis e Jó são padrão então a autoria é de Moisés em função disso e é o ano também que Aminotepe o faraó responsável pelo infanticídio também reorganizou segundo os maçons a Rosa Cruz então nós temos esses comentários sobre essas datas antigas que é muito importante que a gente consegue com elas encaixar muita coisa bacana dentro da Bíblia Sagrada então ter essa imagem dessas datas que o escatologia tem esse zelo de apresentar a gente consegue relacionar muita coisa interessante da história da humanidade relacionada com os tempos bíblicos e muita coisa que for surgindo daqui pra frente novas escavações etc a gente já tendo isso aqui é importante pra gente buscar lá facilita o encaixe do entendimento de muita coisa interessante que Deus nos abençoe que Deus nos guarde e até a próxima aula se Deus quiser vamos ficar de pé Santo Deus nós te agradecemos pelas orientações que a tua palavra nos fará lembrar de tudo que temos aprendido de ti Senhor que nem da Bíblia precisaremos de ter nas mãos daquele grande dia mas te pedimos que estabeleça em nós o conhecimento da tua vontade para que possamos cumprir com a mesma cumprindo com a missão que tu nos tens confiado é o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus Amém Irmãos nós todos somos filhos do mesmo Deus juntos pois que te abençoe